A Geisa é uma boa atleta. O problema é aquilo que ela faz fora da pista. Esse tipo de situação poderia ter feito com que eu me afastasse do esporte, mas muito pelo contrário. Essa situação serviu para me fortalecer ainda mais e me reafirmar naquilo que eu realmente sou. E também para mostrar para mim mesma que eu sou muito mais do que qualquer rótulo ou qualquer outra coisa que as pessoas por aí podem dizer que dentro do esporte eu sou aquilo que eu conquisto, aquilo que eu faço bem. E é por isso que hoje eu sou a Geisa Arcanjo, a finalista olímpica. E não a Geisa Arcanjo, a lésbica ou qualquer outro rótulo.